e aí galerinha tudo bem bem vindos a mais um vídeo aqui no canal vocês pediram e aqui está mais um vídeo pra vocês muita gente me pedindo aí dicas de como elaborar um canal sugestões para youtube e aqui estou eu pra dar essa sugestão bem legal aqui pra vocês por isso essa música animada e ó vocês devem estar me perguntando né essas músicas não vai dar direitos autorais não são músicas do próprio youtube e é o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo pra vocês vou dar altas dicas importantes para quem tem canal para quem está começando um canal quem está querendo ganhar dinheiro aí como youtuber então fique atento já vai se inscrevendo gente vai se inscrevendo no canal apertando o sino pra vocês ficarem por dentro das novidades porque aqui tem muitas e muitas dicas pra vocês não é um canal só de dica não tá gente pra quem me conhece já sabe aqui é um canal de diversão dicas receitas tutoriais tecnologia informação tem muita coisa bacana os fãs pedem vídeo eu faço com muita alegria muito prazer me pediram recentemente aí um vídeo de uma sereia né me pediram para fazer um vídeo eu de sereia na praia fui lá e fiz para vocês atendendo aos pedidos pode até parecer estranho né é ela mistura as coisas ela fala de banco daqui a pouco ela fala de câmeras depois ela fala de tutoriais faz um box aí depois mistura faz vídeo de sereia na pedra parece ser um pouco infantil mas não é não é a pedido dos fãs vocês pedem e eu vou lá e posto um vídeo vídeo para vocês mas calma aí posta um vídeo pede um vídeo bem levinho hein não vai pedir para eu fazer coisa errada por aí que eu não vou fazer não eu sei que vocês não vão fazer isso então vamos lá vou dar dica aqui pra vocês eu vou começar a falar aqui é de algo bem legal bem interessante que muita gente tem a curiosidade de fazer quando cria um canal né é o que fazer para ganhar dinheiro como youtuber a primeira coisa que você tem que fazer é você conquistar ganhar mil inscritos todo mundo já sabe disso a regra né do youtube mil inscritos e quatro mil horas de visualização nos últimos 12 meses você tendo essa regra do youtube você já pode monetizar o seu canal mas o que é monetização monetização é o que vai fazer você ganhar dinheiro é quando o cifrão lá no vídeo no teu vídeo fica verde fica de cor verde se ele tiver cinza você tem que ir lá e ativar vai lá no vídeo clica editar e clica monetização e monetiza esse vídeo para você ganhar dinheiro o cifrão tem que estar na cor verde mas isso só vai acontecer o youtube só vai abrir a monetização para você caso você atinge aí os mil inscritos e as quatro mil horas de visualizações nos últimos 12 meses caso contrário não vai abrir essa monetização para você tá aí você vai lá no vídeo gerar geração de receita e ativa ativa porque você vai começar a ganhar dinheiro em seus vídeos tá gente agora uma outra dica que eu vou dar é de canais né para fazer sucesso para ganhar inscritos primeiramente você tem que ter em mente o que que você quer fazer no seu canal qual é o segmento do seu canal qual qual é o foco qual é o público que você quer atingir quem são as pessoas que você quer atingir é o público infantil é o público adolescente é o público adulto é mulher é homem bom então você tem que ter em mente qual é o público que você vai atingir número 2 você tem que fazer algo que você tem habilidade que você gosta de fazer como assim por exemplo a eu não tenho ideias de criar um canal eu não tenho ideias de vídeo não sei tô sem criatividade o que que eu vou fazer me ajuda então vamos lá eu vou despertar aqui algumas ideias que de repente pode ser interessante para você se você tem algum dom desculpa primeiramente qual é o seu dom o que que você sabe fazer quais são suas melhores habilidades a minha habilidade é cozinhar bom você já tem uma habilidade ótima você pode criar um canal de receitas dando dica de culinária de como preparar bons pratos então você já vai usar a tua habilidade para ganhar dinheiro aí eu tenho habilidade em consertar carros eu sou mecânico já filma tudo vai lá na tua oficina na oficina que você trabalha filma você desmontando o carro trocando as peças vai falando cada peça o que que você tá trocando o que que tá com problema o que precisa ser melhorado porque você tá fazendo aquilo que material você está utilizando então isto vai fazer com que você é fácil um bom trabalho porque você tá fazendo o que você gosta e ao mesmo tempo pelo outro lado você tá ganhando dinheiro outra dica é que tem muitos jovens hoje jovens já estão criando canais assim desde cedo né tem jovens aí criando canais com 10 anos de idade 12 anos já tá criando canal né é importante lembrar gente que assim youtuber tem que começar cedo mesmo porque é desenvolvendo ali na na juventude o teu trabalho que você lá no futuro tem um bom resultado né tem crianças como por exemplo tem a bela bagunça que é uma menininha ela começou a criar um canal com 5 anos de idade indo para a escola a mãe filmando ela estudando a mãe filmando ela voltando para casa ia no carro a mãe filmava ia no shopping comprar roupas e brinquedos a mãe filmava ela ia para a piscina do clube a mãe filmava enfim todo o tempo a mãe ajudando a filha filmando a filha para colocar no canal tá então a mãe criou o canal da menina criou a foto de perfil dela lembrando que o canal quem foi que criou foi a mãe tá porque tem que ser maior de idade né não pode ser menor só que o perfil o canal era menina o foco era ela tá e hoje essa menina ela tá com 8 milhões de inscritos 8 milhões de seguidores sabe porque vou ensinar para vocês um segredo primeiramente vocês têm que aquilo que eu falei esse passo a passo aí é fazer o que gosta desenvolver uma habilidade utilizar essa habilidade para compartilhar com o mundo e ganhar dinheiro com isso então a menina ela tem uma habilidade de que de encantar as crianças ela tem muito carisma isso é muito importante porque tem a diferença das pessoas simpáticas e as pessoas carismáticas são coisas totalmente diferentes como por exemplo eu né eu sou simpática mas não sou carismática porque se eu fosse carismática eu estaria com mais de um milhão de inscritos você pode ter certeza disso então alguns gostam do meu trabalho pela minha simpatia gosta de mim pela minha simpatia mas é algo que ajuda bastante também tá gente mas o carisma é algo nato não adianta a pessoa querer desenvolver o carisma não é todo mundo que tem tem pessoas que tem esse carisma como por exemplo Felipe Neto ele tem carisma com jovens os jovens adoram esse rapaz já tem outros que odeiam né então assim é mas nem todo nem nem todo mundo vai agradar todo mundo né mas o fato de você fazer o trabalho postar o que você sabe compartilhar ser simpático ser carismático isso já é um fator muito positivo então é você tem que ser carismático é o terceiro ponto tá você tem que criar algo que você gosta de fazer que você tem habilidade de fazer número 2 você tem que gostar do que faz porque você vai é um pensando bem você é um youtuber você vai compartilhar e vai falar com o mundo então você tem que gostar de pessoas você tem que interagir o tempo todo com as pessoas responder os comentários das pessoas e o tempo todo ali junto com eles não adianta você querer ser um youtuber postar vídeos e as pessoas perguntarem para você as coisas e você não responder você ignorar as pessoas não dá nem um coraçãozinho nada para as pessoas então deixar o canal vazio é a pior coisa os fãs vão acabar saindo vai saindo vai desescrevendo do canal vai para outro canal porque eles ficam chateados eles querem uma resposta eles gostam da pessoa então eles querem que aquela pessoa responde interage com eles tá uma coisa bem bacana de interagir com os fãs é de vez em quando você fazer uma live para muita gente que não sabe o que é live é uma transmissão ao vivo para o mundo todo tá lá público colocar público para todo mundo te assistir e isso é uma oportunidade de você ganhar dinheiro também porque muita gente pode fazer doações para você através dos super chats para quem não sabe os super chats é grana mesmo é dinheiro que as pessoas doam para você nas lives nas transmissões ao vivo que você faz lá no canal então você tá falando com o mundo conversando com as pessoas postando alguma coisa ao vivo e aí as pessoas estão te doando super chat e você tá ganhando com isso tem pessoas que doam 2 5 10 20 doem dólar doem euro em em não importa faz a doação você já recebe agora lembrando que para você receber super chats você tem que tá com a conta monetizada tá o youtube tem que estar monetizando você para você ganhar senão você não ganha então por exemplo se você não atingiu os mil inscritos e não atingiu as quatro mil horas de visualizações você não vai conseguir ganhar super chats tá então só quando atingir este número mas atingiu de vez em quando faça uma live faça uma transmissão ao vivo para os seus espectadores isso é muito importante tá eles são seus fãs não se esqueça disso há um outro detalhe importante não fica fazendo live toda hora todo dia a não ser que o seu canal é um canal que você tem que fazer live todo dia por exemplo canal de game geralmente os cara que tem canal de game eles fazem live todo dia tem que fazer mesmo que é diferente tem que postar os jogos lá ao vivo né então é diferente mas eu falo assim você tem um canal sei lá de dicas de culinária de entretenimento faça live de vez em quando não uma vez por mês duas vezes por mês tá ótimo não precisa ser todo dia porque senão acaba enjoando a pessoa acaba não entrando mais nas suas lives então até isso você tem que ficar atento tá uma outra coisa legal é que assim seus fãs pede para você fazer um vídeo vai lá e faça desde que o vídeo esteja é dentro dos padrões de comunidade que não envolva direitos autorais que não envolva nudez coisa que sabe que não não é para ser postada então assim meus fãs pedem vídeo para mim eu vou lá e posto eu não tô nem aí porque os outros pensam ou deixa de pensar meu respeito ai ela tá pagando ridículo vestindo de sereia e fazendo vídeo em cima de uma pedra como se fosse uma sereia eu tô atendendo o pedido de um fã ai ela fez uma dança não importa você tá atendendo o pedido de um fã você tem que entender que a partir do momento que você escolheu ser youtuber isto não deixa de ser uma profissão é uma profissão porque você tá ganhando dinheiro com isso tá e se você tá ganhando dinheiro com isso você tem que fazer isto como um trabalho atender o público você não pode postar vídeo para agradar vocês tem que postar vídeo para agradar as pessoas tá outra coisa que eu dou outra dica que eu dou é que vocês tem que fazer uma boa edição nos vídeos tem pessoas que filmam legal e tudo aí tem algumas faixas lá no vídeo que não saiu legal e as pessoas não cortam não cortam deixa aquilo lá errado e tal às vezes às vezes o celular virou de cabeça para baixo a filmagem saiu torta e as pessoas deixam não tira tem que ir lá e editar o vídeo tem que ficar bonitinho não precisa ser uma coisa incrementada não gente às vezes o vídeo mais simples é o que mais tem resultado sabia uma uma algo que eu estou falando que confere é que o vídeo simples pode ter um bom resultado é o vídeo que eu fiz do o purê de batata um delicioso purê de batata que tá aqui ó para quem não assistiu quer assistir tá aqui o link aqui em cima na descrição aqui em cima tá esse vídeo gente ele tá com quase 500 mil visualizações parece que seis mil e poucas curtidas é um vídeo simples eu inexperiente totalmente inexperiente na cozinha amassei as batatas com garfo não preparei nada não peguei descascador não peguei amassador de batatas não peguei uma panela legal não peguei não peguei o creme de leite que eu queria pegar enfim teve alguns detalhes ali no vídeo que eu comi bola mas eu quis fazer uma coisa simples eu nem sabia que este vídeo ia repercutir tanto na internet sabe então às vezes as coisas mais simples são as que mais é lhe dão resultado lhe darão resultado tá é então não adianta a gente incrementar muito muito não basta você ser criativo postar o que as pessoas querem ver você tem que postar o vídeo para as pessoas é de uma forma que atenda as necessidades deles como eu falei não suas tá e outra dica que eu dou é para que vocês não tenham penalidade é que não sejam penalizados por direitos autorais tem que tomar muito cuidado porque por exemplo música música penaliza muitos youtubers hoje porque as músicas é a maioria né contém direitos autorais tem algumas que não contém na hora que você vai postar as vezes seu canal é novo tem lá dois mil inscritos três mil o youtube não penalizou mas basta você subir os inscritos chegar uns 10 mil pode ter certeza que eles vão bloquear o teu vídeo ou vão penalizar teu canal ou dá algum strike porque aquele negócio quando você tá crescendo que é peixe pequeno ninguém da importância basta você crescer um pouquinho todo mundo já fica em cima já começa a te observar então é a regra é não coloque músicas que contém direitos autorais tá não coloque vídeos não coloque vídeos repetidos por exemplo fazer você faz um vídeo na praia caminhando falando mostrando uma ilha mostrando um barco aí você passa um tempo você posta o mesmo vídeo chama chama-se material material reutilizável tá tá lá nas diretrizes de comunidade isso aí penaliza não penaliza na hora mas futuramente eles vão dizer que seu canal não está apropriado para não está com é com as conformidades das diretrizes enfim eles vão tirar a monetização lá na frente então você tome cuidado com vídeos repetidos outra coisa que eu vou falar outra dica é as músicas né que eu falei que não pode mas onde buscar as músicas gratuitas o youtube gente o youtube tem músicas gratuitas tem muitas músicas legais você clica lá no campo do lado esquerdo criar é você vai ver várias músicas músicas e efeitos musicais bem legais tem muita música boa lá que dá para trabalhar tá tem algumas músicas que aparece um link um link do creative commas calmos né você tem que colocar esse link lá na descrição do seu vídeo quando você baixar essa música porque senão você também será penalizado no futuro tá gente muita gente não sabe disso agora aquelas músicas do youtube que não tem nada de link lá você pode postar que você vai ser monetizado você vai ganhar dinheiro com as músicas que estão lá olha só as músicas que tem no youtube tem umas músicas bem bacana tem diversas canções legais para trabalhar olha só eu fiz um vídeo gente de patinação no gelo lá no snowland em gramado rio grande do sul aí a moça tava patinando e tal tinha uma música muito bonita tá tocando no fundo era uma música de rock and roll porque era uma apresentação estilo anos 70 80 e aí eu não podia postar aquela música que eu tenho certeza que iria dar direitos autorais é que que eu fiz eu fui lá no youtube procurei uma música uma música bem próxima daquela e eu encontrei que foi essa daqui ó vocês vão até assistir o vídeo aí depois chama snowland patinação no gelo com a bicampeã brasileira inclusive eu entrevistei ela lá tá eu vou deixar o link no finalzinho para vocês assistirem tá olha só as músicas aí combinou direitinho com apresentação da moça fazendo piruetas na pista de gelo com a história enfim basta procurar você procura lá no youtube que você acha de tudo tem músicas bem legais assim por exemplo às vezes você quer filmar restaurante tem música de piano música para restaurante tem muita coisa bacana que você tira de lá não precisa você usar músicas que contém direitos autorais e ser penalizado por isso entendeu ó é estilo anos 70 essa daqui ó é gratuita do próprio youtube viu gente viu que legal é tipo um flashback você pode estar numa festa dançando aí você posta uma musiquinha assim ó entendeu então tem muita coisa legal muita coisa boa para postar então assim as dicas que eu dou são essas eu não vou ou prolongar muito o vídeo porque senão vai ficar muito longo vocês vão ficar chateado comigo de assistir um vídeo muito longo né então vou fazer o seguinte eu vou postar mais vídeos aqui no canal dando mais dicas sobre canais no youtube sobre ganhar dinheiro vocês querem ganhar dinheiro então já me segue aqui se inscreve aperta o sininho que eu vou ensinar vocês ganhar dinheiro aqui no canal vamos lá e se você gostou dessa dica já deixa seu joinha no final para ajudar o canal para que eu possa compartilhar mais vídeos aí com vocês ok beijo gente meu muito obrigada tchau tchau